Os projetos sociais do Inter ganharam um reforço de peso. Na tarde desta terça-feira, o Internacional assinou uma parceria com o Instituto Podium, presidido pelo bicampeão mundial de judô, João Derli. A parceria proporcionará aos alunos do Interagir aulas de judô com professores altamente capacitados. A parceria entre o Inter, o Funders e o Instituto Podium tem por objetivo contribuir com a formação das crianças que participam do projeto Interagir através da prática do judô e, quem sabe até, formar campeões como o próprio João Derli. As aulas serão dadas no espaço do Interagir no Gigantinho, onde já ocorrem aulas de boxe e taekwondo. Esse é o objetivo, né? A gente formar campeões dentro do esporte, claro. Mas também, principalmente, campeões na vida, né? Acho que esse é o objetivo maior nosso, né? Mas, assim, sempre a gente sabe que disso sempre surge algum fruto e vai surgir com certeza frutos aí e que possam se tornar nossos ídolos aí no futuro. Campeões, eu acho que de cidadania, né? A primeira de tudo é fazer com que essas crianças realmente se sintam cidadãos, participem da cidade, participem do nosso clube. Esse é o nosso maior objetivo. Os que, eventualmente, quiserem seguir carreira, certamente o Internacional vai achar um lugar para eles também. O importante desse projeto é mais a questão social mesmo, né? Tentar passar a filosofia do judô, a importância, a questão de hierarquia, a questão de disciplina, né? E a prática de um esporte também, né? E aí E aí Obrigado.